Música Operação policial, mais de 30 pessoas foram presas em Machado, no sul de Minas. Os suspeitos teriam envolvimento em vários crimes, como roubos, homicídios e tráfico de drogas. Polícia! Não mexe! É no céu! Não mexe! Não mexe! Não mexe! Deca, deca, deca! Deca todo mundo, todo mundo! Deca, deca, deca! Mistério! Um subtenente do exército de 48 anos morreu após ser baleado dentro de casa em Juiz de Fora. A suspeita é que o tiro tenha sido acidental. A polícia militar foi chamada e isolou a casa onde o militar morava com a mulher, aqui no bairro Nova Era, na zona norte de Juiz de Fora. Golpe do emprego. Um homem foi preso em Montes Claros, suspeito de oferecer vagas de emprego em um cartório de notas da cidade. Em troca, o candidato devia pagar 400 reais por um curso de capacitação. Pelo menos 20 pessoas caíram na armação. Sua residência foram realizadas em buscas. Nesse local foram encontrados documentos pessoais de outras 19 vítimas do mesmo golpe. Olá, boa noite pra você. A gente abre mais notícias de hoje com uma grande operação da polícia civil em Machado, no sul de Minas. Mais de 30 pessoas foram presas. Os suspeitos teriam envolvimento em vários crimes, como roubos, homicídios e tráfico de drogas. Vamos ver a reportagem do Matheus Monteiro. Os mais de 150 policiais civis se reuniram ainda na madrugada para deflagrar a operação Torre de Babel. Foram 29 mandados de prisão, mais 7 de internação para menores e outros de busca e apreensão, totalizando quase 50 alvos, divididos em diversos bairros de Machado e Poço Fundo. O helicóptero Carcará da Polícia Civil de Belo Horizonte deu apoio o tempo todo ao trabalho das equipes em terra. Um drone também foi usado na operação. Os mais de 30 presos foram levados primeiro para Santa Casa de Machado, para a realização de exames de corpo de delito, e depois para a delegacia da cidade, onde foram feitos os boletins de ocorrência referentes às prisões e todos foram autuados. Foram meses de investigação até que todos os mandados fossem expedidos. A operação Torre de Babel se trata de uma continuação da operação Asfixia, realizada em 2013, com o objetivo de combater a criminalidade em Machado. Machado, nos últimos meses, vem apresentando um alto índice de criminalidade. A equipe de Machado de investigação aqui da delegacia fez um trabalho de levantamento, identificou os principais alvos responsáveis por esse alto índice de criminalidade. Entre os presos, há suspeitos de todo tipo de crime. Nós falamos desde organização criminosa, tráfico de drogas, crimes contra a vida, homicídios e roubos, principalmente. Vários materiais também foram apreendidos durante o cumprimento dos mandados. Até um crânio humano foi encontrado em uma das casas onde a polícia fez buscas. Ao final da operação, todos os presos foram encaminhados para os presídios de Machado e Alfenas. Os menores vão ser levados para centros de recuperação do estado de Minas Gerais. Amanhã começa a festa de São Benedito aqui em Machado e a ideia é justamente dar um pouco mais de tranquilidade à população. E é importante destacar, gente, a operação continua. Esta é uma fase da operação, outras prisões ainda ocorrerão ao longo do tempo e a gente acredita que isso vai trazer um efeito muito positivo para a queda dos índices de criminalidade. Muito bem, na tarde de hoje a Polícia Civil deu uma entrevista coletiva, contou detalhes dessa operação. Segundo o delegado Juliano Lago, o que mais preocupa é o alto índice de homicídios na cidade de Machado. Boa parte desses crimes estaria relacionada com a briga de gangues. Tudo começou com uma disputa de poder entre os membros de bairros. O que aconteceu? Os membros de um bairro começaram a disputar entre si, até que tiraram a vida de um dos membros. De lá para cá, isso de 2013 para cá, iniciou-se uma série de atentados contra a vida de membros de cada uma das gangues. Essa operação foi o pontapé inicial deste trabalho investigativo. Vários outros elementos estão identificados e com certeza serão indiciados ao final do procedimento e quem sabe com até pedidos, novos pedidos de prisão, de acordo com a necessidade que a gente sentir. Agora são vários crimes investigados, né? Mas o que mais preocupa é o homicídio, né doutor? Um número extremamente fora da realidade do município. Justo, é um número até assustador de homicídios. Embora o homicídio ocorra apenas entre os membros da organização, a gente teve duas situações aqui na cidade em que pessoas alheias ao crime organizado foram atingidas. Mas a gente tem um número assustador de tentativas de homicídio e de homicídio. A questão é que geralmente isso acontece por disputa, principalmente relacionada a tráfico de drogas. Uma cidade do tamanho de Machado, tem a quantidade de homicídios que acontece, é óbvio que é fora do normal. Mas assusta muito que isso aconteça desde 2013 e só agora a gente esteja percebendo algum resultado nessas investigações. Claro, a polícia fez um excelente trabalho, fez o que tinha que ser feito. Agora vamos ver se a justiça vai manter essas pessoas atrás das grades. Um subtenente do Exército de 48 anos morreu após ser baleado dentro de casa em juiz de fora. A suspeita é que o tiro tenha sido acidental. Segundo a polícia militar, ele se preparava para ir trabalhar quando aconteceu o disparo. Todas as informações desse caso na reportagem de Michele Pacheco. Vamos ver. O subtenente Diógenes Teixeira Damasceno, de 48 anos, deu entrada na UPA Norte em juiz de fora por volta de 8 horas da manhã. O militar do Exército foi baleado na virilha e morreu pouco depois de começar a receber atendimento médico. A polícia militar foi chamada e isolou a casa onde o militar morava com a mulher, aqui no bairro Nova Era, na zona norte de juiz de fora. A principal suspeita é de que o subtenente tenha sido baleado por um disparo acidental. A informação passada aos PMs é de que a vítima se preparava para ir trabalhar quando foi baleada. A pistola calibre .45 ficou caída perto dos pés dele. Segundo a informação da esposa da vítima, ela estava de um lado da cama e a vítima do outro lado, se preparando para ir para o serviço, quando ela ouviu um disparo de arma de fogo e logo em seguida a vítima teria deitado na cama, queixando-se de dor. Aí ela acionou os vizinhos que socorreram a vítima até a UPA Norte. O subtenente deixou a mulher e três filhos. O casal não estava sozinho na casa quando o militar levou o tiro. Ela estava sozinha com ele no quarto, tinha outras pessoas na residência, a propriedade também no mesmo lote tem uma outra residência no andar de baixo e acionou esses vizinhos para que pudessem socorrer a vítima. Assim que percebeu que havia algo errado, essa dona de casa foi oferecer a ajuda. Eu ouvi a esposa dele pedindo socorro, aí logo os vizinhos já foram chegando para ajudar. Roseli conta que alguns vizinhos ouviram o tiro. Teve uma vizinha ali que falou que ouviu, um disparo. Apreendemos os materiais que apontaram pela perícia e vamos entregar para a delegacia para que proceda a investigação do fato. Entre os materiais está a pistola que foi apreendida. Exatamente. Entre os objetos tem uma pistola .45 que provavelmente é o que tenha vitimado o cidadão. Em nota, o exército informou que está acompanhando esse estranho caso e dando total apoio à família. O corpo do subtenente Diógenes Teixeira Damasceno está sendo velado no cemitério municipal em Juiz de Fora e o enterro será amanhã cedo. Deve chegar daqui a pouco, em Pouso Alegre, no sul de Minas, o corpo do empresário que foi assassinado depois de tentar impedir o roubo do carro dele na rodovia Fernão Dias, em São Paulo. Para levar o veículo, os assaltantes simularam um acidente na saída de um posto de combustível. Veja comigo na reportagem. Silvio Leite Toledo, de 45 anos, era empresário em Pouso Alegre, em Minas Gerais. Ele e a esposa foram assaltados neste posto, às margens da rodovia Fernão Dias. O casal veio a São Paulo a trabalho e tinha acabado de abastecer o carro. Quando saía do posto, o carro de Silvio foi atingido por outro, onde estavam dois assaltantes. O casal desceu. Um dos ladrões entrou no carro de Silvio. O empresário tentou tirar o homem da direção, mas ele acelerou. A vítima foi arrastada por alguns metros pela rodovia, pendurada ao lado de fora do carro. Cerca de 50 metros à frente, o homem caiu e foi atropelado. Ainda não se sabe por quem. Se foi pelo carro dos criminosos ou outro veículo, que não parou para prestar socorro. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, um bloqueio era feito na cidade de Mairiporã, na rodovia Fernão Dias. Isso a cerca de 7 quilômetros aqui do local do atropelamento. E de acordo com os policiais, por lá, os criminosos não passaram. Por isso, a suspeita é de que eles tenham feito um retorno e voltado ao sentido São Paulo. Esse tipo de ocorrência não é típico de nossa rodovia. Não temos esse tipo de crime aqui. Na delegacia, a esposa de Silvio foi consolada por familiares. O homem deixa também um filho, de 10 anos. O homem deixa também um filho, de 10 anos. Um homem foi preso em Montes Claros, suspeito de aplicar o golpe do emprego. Pelo menos 20 pessoas teriam caído na armação de Darcones Francisco Borges, de 26 anos. Ele oferecia vagas de emprego em um cartório de notas da cidade. Em troca, o candidato devia pagar R$ 400,00 por um curso de capacitação. Após receber o pagamento, Darcones desaparecia. Vamos ver mais desse assunto na reportagem do Júnior Oliveira. Darcones Francisco Borges, de 27 anos, foi preso pela polícia civil durante a noite. O homem foi encontrado na rua e levado direto para a delegacia de plantão. Ele é suspeito de aplicar o golpe do emprego. E pelo menos 20 pessoas teriam sido vítimas do estelionatário. O homem prestou depoimento, mas foi liberado em seguida. O último crime que se tem em notícia, até o presente momento, foi praticado no dia 9 de agosto. Então, não se aplica mais as regras do flagrante. Mas ele irá, sim, responder pelo inquérito policial. Esses documentos são de pessoas que teriam sido enganadas por Darcones. O celular dele também foi apreendido. Em sua residência foram realizadas buscas. Nesse local foram encontrados documentos pessoais de outras 19 vítimas do mesmo golpe. Ele confessou que todos esses documentos são de pessoas vítimas deste crime de estelionato. A polícia descobriu o golpe depois que uma das vítimas procurou ajuda. Uma das vítimas, confiando nos trabalhos da polícia civil, procurou a delegacia de polícia e nos informou que acreditava estar sendo vítima de um golpe. Segundo a polícia, o golpe funcionava da seguinte maneira. O suspeito abordava as pessoas nas ruas ou usava as redes sociais para divulgar e atrair as vítimas. Ele oferecia um emprego com bom salário. Interessadas nas vagas, os candidatos, em sua maioria mulheres, se encontravam com o suspeito. E durante a conversa, ele dizia que o emprego era em um cartório de notas aqui de Montes Claros. E que a pessoa até poderia seguir carreira. Muito convincente, Darconi garantia a vaga, mas dava a condição. A candidata só poderia começar a trabalhar após fazer um curso para aprender a autenticar documentos. As aulas seriam oferecidas por uma empresa desconhecida. Ansiosas pela oportunidade, as vítimas aceitavam a proposta e até pagavam adiantado pelo curso. Esse custo tinha um valor de 400 reais para a vítima e o restante do pagamento seria pago pela suposta empresa que iria contratar. Integralizando um total de 800 reais. Mas as vítimas tinham um efetivo prejuízo de 400 reais. Essa mulher que não quis se identificar foi uma das vítimas de Darconi. Ela conta que as negociações com o suspeito já aconteciam há algum tempo. Ele me ligou perguntando a respeito se eu não conhecia pessoas que estavam a fim de trabalhar. Eu perguntei no que seria. Aí ele me explicou que era no cartório, que a gente ia trabalhar no cartório, receber um salário de 1.400 reais. A mulher pagou metade do valor do curso exigido pelo suspeito. Ele falou que seria daqui a uma semana e nessa uma semana ele foi enrolando mais uma semana, mais duas, que chegou no total mais ou menos de um mês. Pelo menos 20 vítimas já foram identificadas e todas estão sendo ouvidas pela polícia. Em depoimento, uma delas disse que o suspeito dizia que uma prima dele trabalhava no cartório e que era ela quem dava os detalhes sobre as vagas do emprego. Esse cartório foi identificado, mas não há qualquer envolvimento no crime. Darcone não tinha passagens pela polícia. Para as vítimas, ficou prejuízo. Como é que fica o seu sentimento agora? De revolta, né? Que ele possa pagar pelo que ele fez e vamos esperar a justiça agora. A nossa produção entrou em contato com os três cartórios de notas de Montes Claros que informaram desconhecer o conteúdo da investigação e também o suspeito de aplicar esse golpe. Mais uma vez, quem está nos ouvindo aí de casa, não existe nada tão fácil assim. A pessoa te oferece um emprego, te dá um emprego, você sem nem ter ido até a empresa. Claro que tem que ser motivo de desconfiança e a polícia tem que ser acionada. No mínimo, as pessoas devem checar com a própria empresa. Se realmente está havendo vagas, se a contratação foi feita e se o homem pode falar em nome da empresa. Enfim, três homens e duas mulheres foram presos suspeitos de tráfico de drogas em Três Corações, no sul de Minas. Com eles, a APM apreendeu uma grande quantidade de crack, cinco tabletes de maconha e dinheiro. Vamos ver na reportagem de Eliane Moreira. Na delegacia, os cinco suspeitos tentaram esconder o rosto. Os três rapazes e as duas moças foram presos suspeitos de tráfico de drogas. A polícia militar tomou conhecimento, por meio de uma denúncia anônima, noticiando a prática do crime de tráfico de drogas em uma residência na região do bairro Santo Afonso, em Três Corações. De imediato, as equipes de serviço foram mobilizadas para realizar abordagem ao local repassado, sendo uma residência, em onde teria um determinado número de pessoas em seu interior praticando essa conduta ilícita. Felipe Andrades Garbosa, de 21 anos, Wilker da Silva Eusébio, de 19, Gabriel de Oliveira Costa, de 20, Kevelin Ferreira Gomes, de 18 e Aline Júlia de Oliveira, de 19 anos, foram presos em flagrante. Quando os policiais chegaram na casa, um dos suspeitos tentou fugir e pulou uma janela. Durante a tentativa de fuga, ele caiu e teve alguns ferimentos. Mesmo machucado, ele conseguiu correr, mas acabou preso pelos militares. Outros quatro suspeitos, dois homens e duas mulheres, foram abordados naquele imóvel, sendo já, durante as diligências ali, constatada a presença de certa quantidade de entorpecentes. No imóvel, os policiais apreenderam mais de 200 pedras de crack, dois tabletes de maconha, rachiche, uma balança, um cartucho calibre 12 e cerca de 250 reais em dinheiro. Parte dos materiais apreendidos estava dentro da bolsa da Kevelin. Ao ser abordado dentro da casa, Gabriel ainda tentou esconder uma bucha de maconha na boca, mas foi impedido por um militar. Durante o registro, os policiais ainda receberam a informação de que outra parte da droga estaria no porão de uma outra casa que fica no mesmo bairro. Durante as diligências, houve novas informações de que outra quantidade de droga que seria de propriedade daqueles presentes ali, de um dos presentes, diligenciou até uma outra residência próxima da região da primeira abordagem, onde foi localizado a outra quantidade de entorpecentes. No local, os PMs apreenderam três tabletes de maconha, três facas e cerca de 300 reais em dinheiro. Os cinco suspeitos serão ouvidos pelo delegado. Orientamos a toda a comunidade a estar denunciando esse tipo de prática por meio do 190, por meio do telefone 181, disco de denúncia unificado, para que a polícia militar de posta essas informações possa diligenciar e dar a melhor resposta possível à comunidade. não só a repressão ao crime do tráfico de drogas, como de outros delitos também. E agora você fica por dentro das notícias de destaque no nosso estado. Confira. Um médico natural da cidade de Paracatu, no noroeste de Minas, foi preso em Brasília, suspeito de associação ao tráfico. Michael Luiz de Araújo, de 36 anos, foi preso no consultório dele na capital federal. De acordo com a polícia, Michael intermediava o comércio de cocaína entre traficantes do Distrito Federal e Goiás. Ele chegou a fazer o transporte da droga entre Goiânia e Brasília. O médico trabalhava como endocrinologista em uma clínica particular que tem clientes de alto poder aquisitivo. Cada consulta dele custava 600 reais. Os policiais marcaram uma consulta com ele e fizeram a prisão na frente de clientes. O mandado de prisão foi expedido em julho deste ano, mas ele fugiu. Os policiais conseguiram flagrar até as negociações entre o médico e os traficantes. De Uberlândia, Maria Clara Barros. A polícia de Divino, na zona da mata, recebeu a informação de que um corpo de uma mulher estaria dentro de um saco plástico debaixo de uma escada no bairro Cidade Nova. A vítima é Patrícia Cássia de Freitas, de 38 anos. O principal suspeito é o companheiro dela, Cleone Henrique Martins. De acordo com testemunhas, o casal havia acabado de chegar do Rio de Janeiro. Cleone ainda não foi localizado pela polícia. De governador Valadares, Ronald Lessa. Perseguição e tiroteio em uma das avenidas mais movimentadas de Belo Horizonte. A polícia encontrou dois suspeitos de furtos pela cidade em um carro, mas eles se recusaram a parar. Na fuga, os criminosos atiraram contra a PM que revidou. Duas pessoas foram atropeladas. Quilômetros depois, os dois homens foram presos. De Belo Horizonte, André Rocha. E agora uma notícia internacional. A Europa volta a ser alvo do terrorismo. É a sétima vez só esse ano. Hoje à tarde, extremistas do grupo Estado Islâmico atropelaram pedestres com uma van no centro de Barcelona, na Espanha. Pelo menos 13 pessoas morreram. Mais de 100 ficaram feridas. Segundo autoridades espanholas, o motorista da van teria acelerado em direção à multidão por cerca de 500 metros. Em uma área que é muito frequentada por turistas em Barcelona. Ainda não há informações sobre a presença de brasileiros entre as vítimas. Dois suspeitos foram presos. Um terceiro morreu durante a troca de tiros com a polícia. Você acompanha toda a cobertura deste caso logo mais às 15 para as 10 da noite no Jornal da Record. E não se esqueça que todo o conteúdo do Mais Notícias e da nossa programação você encontra no site redemais.tv.br e também no Facebook, Rede Mais HD. Nós ficamos por aqui com o nosso Mais Notícias desta quinta-feira. Voltamos amanhã. Boa noite para você. Na sequência, Bela Aventura. Boa noite para você.